Boas tal, então bem-vindos à parte 9 de Plague Tale Requiem, continuando aqui com a aventura da Missy e do Hugo, agora com o capítulo Contos e Revelações, portanto vai ser um capítulo fantástico, eu acho, com grandes revelações, pelo menos assim o título indica. Depois, continuando e explicando aqui o pequeno resumo, chegámos a tal ilha, afinal não era a ilha que pensávamos, era apenas uma ilha onde o Arnaud queria se vingar do seu arqui-inimigo, nada mais, e então no meio daquela confusão, e até foram muito bem recebidos, mas no meio daquela confusão, foram recebidos pela condensa do sítio, da ilha, que nos vai contar agora sobre a tal criança das brasas, e a tal criança divina que todos idolatram, o que tudo indica, que é aquilo que o Hugo tanto sonhou com a Fénix, aquela ilha que cura, etc. Portanto, continuando, capítulo 9, contos e revelações, e com o objectivo de explorar a ilha, bora. Que perfeito weather for exploration. Sim, island explorers. Let's find the exit first. E se der para explorar isto IPRPG, vai explodir a minha cabeça. Eu sei que não vai ser, mas Vou sonhando. Portanto, eu vou... Olha só isso! Ele é tão grande! Agora estou contando com você, ok? Se você vê algo... Sim! Eu vou manter meus olhos colados! Colados? Nós dizemos manter meus olhos colados. Oh! Isso é horrível! É... Sim. Não dá para interagir. Esse lugar é realmente algo. É tão grande! Eu ia perder! Eu poderia se acostumar. Você seria uma Contessa? Oh, não! Você viu que a Contessa necessitou que eles fossem pegados no último minuto? Para que eles fossem frescos como um jovem jovem, sim. Eu enviarei um novo servante. Ela tem um toque gentil. Ela não os arruinará. É realmente muito, muito, muito bonita. A ilha. Mas também ninguém se importaria de viver assim. Boa dia para você! Boa dia! Obrigada! Vai ser um dia frio. Você está certo sobre isso. Eu não imagino ter que usar essa camiseta. As coisas foram um pouco feitas ontem no arco, então... Sim, eu ouvi sobre isso. Mais seguro do que desculpa. É isso o caminho fora? Eu acho. Vamos perguntar o guarda. Com licença. Está ali o guarda. Vou só explorar. Às vezes há aqui florezinhas para apanhar. É colecionável. Às vezes é colecionáveis em forma de flores. Já vou ver se existe aqui alguma coisa escondida. Não parece. Não parece. Olá. Podemos ir para fora? Claro. Enfim os dias mais brancos. Você dorme bem? Sofia! Olá! Olá! Bem de ver você! Como você sabia? Onde você estaria? Você? É minha vida, meu filho. Wake up early. Observe. Listen. E fazer o melhor de tudo. É como eu descobriu Arnau. É como eu descobriu Arnau. Ele nos matou. Ele nos matou. E pior, ele usou Hugo. O que tipo de uso pode fazer de ser um pequeno? Ou... Você é mais útil do que você parece, little one? Eu não estou brincando, Sofia. Arnau. Arnau. Ele nos matou. Ele nos matou. Ele nos matou. Ele nos matou. Então você estive lhe celeberto com o Provenc e a sua esposa. Não! Eu não se preocupa sobre eles. Eu falo para não lords, Sofia. Não counta. Não king. Não um. Não um. Eu apenas cuento de ele. Ok. Eu estou emocionando. Eu estava teando com você. Eu só gostaria de saber quem minha amada federal. E eu gosto do que eu ouvi ouvir o que eu ouvi faz. Agora o que eu me escalar. Sim Falei um pouco de tempo para caminhar esta manhã Você sabe onde você está indo ainda? Não ainda, não Precisa o seu tempo O vento está bem, as pessoas partiam Mesmo as guardas são bem bonitas Isso é por isso que já estamos no caos Oh, um cachorro! Você está morto! O tal pássaro Não é? O que é do seu sonho? Hum É engraçado Parece que ele está olhando algo Oh, um cachorro? Já? Bem, vamos ver o que ele vê Então um sonho e um pão Hugo tem estado sonhando sobre este lugar Há muitas, desde antes que nós tínhamos aqui E cada vez havia um pão Ok, por que não? Está para explorar por ali? Ah Que engraçado Vamos ver o que é que está por ali Geralmente o jogo é tão linear Vamos explorar ao máximo Um rio Um rio Um rio Podemos ir jogar na guerra contra os ingleses De novo Ei, eu gostaria Você tem uma real pão Só faça para real Oh, você nunca viu uma guerra na guerra, não é? Eu já vi lutas Uma batalha Sim Sim Estou na terra por isso Confira-me Está ali uma coisa Peças provavelmente Está ali Está ali Não Parecia 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 ao longe Não dá para fazer mais nada aqui, ok? Não dá para interagir com as crianças do outro lado, ok? Continuando Eu não sei pessoal Estou a explorar assim ao calhas Eu não sei Eu acho que não estamos a ir para o lado certo, mas Mas é de propósito Explorar um pouco O jogo é tão linear que tipo É bom O jogo dar aquela possibilidade de vez em quando explorar E não prender tanto É mais um ponto positivo para este jogo, na verdade Ai, dá para subir ali Ai, dá para subir ali Climbra-me Sim É bastante vazio Ok Ok Vamos lá Você não vai deixar uma porta para te impedir? Vamos olhar por aqui Ok Podemos voltar para procurar os cachorros, Amicia? Onde está? Onde está? Onde está? Vamos voltar Sim Vamos tomar a torre Oh, então você veio para conquistar? Só as torres O resto não interessa ele As torres são as melhores Porque você pode cair Onde está? Onde está? Onde está ela? Te atras Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Você pensa que é uma espada? Onde está ela? Percações Alguém Bem Hum, uma bancada, boa Ok, vamos trabalhar Ok, boa Vamos ver o que pode ser feito Isto deveria fazer as coisas um pouco mais Estamos quase no topo Bem, vamos então Oh, ele pode ver em todos os lugares Sim Foi custo Oh, boa vista Próximo Olha, agora você pode se sentir como seu bairro quando ele perces high up Não só qualquer bairro A bairro de preu King de bairro O que você vê? Eu vejo Eu vejo E o que você hunt? Sausages Você sabe o que as bairro de preu? Eles screech Você ready? Sim Sofia vai ser com a screech com nós Right? Eu was born to screech On three One Two Three Screech All right Time to head back down Now everybody knows we're here Nice screeching by the way you two Yours was pretty good too I know, it's my commanding voice You need one to be heard over the sound of the sea Your crew must love it Oh, they've never complained Let's go down Uh huh Get down carefully Very well Amicia I'd like to see the stone birds again Interesting Climb down with me Ok Ok Está explorado Continuando a exploração Vou só explorar mais um pouco Misia Be as pessoas Está tudo bem Estou certeza que esses são bonitos Claro que eles são Eles fazem honey E eu amo honey É a cena do inicio do jogo Quem não? Quem não? Quem não? Quem não? Estão foindo Estão foindo Quem não? Estão foindo Estes soldados são tão... bonitas. Eu quase me sinto mal por as vezes que eu os insulto. Bem, então eu deveria sentir terrível. Eu entendi. Quantos você... Eu não quero até contar. Mas eu não sinto terrível, e isso é o que me preocupa. Desculpe, você deve ser... Oh, eu... Eu vejo você, no trabalho. Eu não estou surpreso. Se não for suas habilidades, eu estaria morto. Sim. Podemos voltar para estudar o burro, Anissia? Nós chamamos de Mound. Não havia nenhum burro no meu sonho. Oh, vamos continuar olhando. Um terceiro moinho. E ainda está ali outro. Jesus. Ok. Ok. Eu não sei. Aqueles que estão a funcionar, eu paro. Aqueles que estão parados, eu meto-os a funcionar. Não sei o porquê que serve, na verdade. Não faço ideia. Qual é o objetivo? Aqueles que estão a funcionar, portanto... Dos quatro, colocamos um a funcionar e os outros três vamos pará-los. Se calhar o objetivo até é só deixar os quatro a funcionar, não faço ideia. Se calhar não tem nada. É apenas uma interação sem qualquer fundamento. Não sei. Bom, já estão. Bora. Seguindo... Eu vou deixar assim o jogo com alguns cortes para deixar as coisas mais interativas. Em vez de ser só eu a explorar, são as partes minimamente interessantes. Ah, está ali uma estátua. Uma outra! Diga, isso é uma família grande de pés. Vamos encontrar outra! Imagina se isso fosse uma espécie real. Não, é algo significativo. Tem que ser. Estou certeza que é. Volta a cumprir pés. Encontramos outro. Encontramos outro. Isso é tudo legal, mas... A igreja não seria considerada uma heresia? Sim. Você tem que ser um cão para tomar esse tipo de risco. Essa isla é bem remota. Eu acho que isso ajuda. A igreja não tem que ser. Não tem que ser. Eles parecem tão feliz. Eles são. Eles são. Eu espero que essa ceração será sucesso. Chez! A festa vai ser magnífica. Esse chão parece ser muito gentil. Ele deve ser. Para eles ser tão louco sobre ele. Você ready? Eu não quero perder a ceração. Eu não quero perder a ceração. Eles nem sabem o que está acontecendo no continente? Eles têm que ser. Portanto, os drinks. Está ali outra estátua. Está ali outra estátua. Você vai para o site de fertilidade? Com a minha esposa. Sim. Talvez este ano serão a gente para nós. Eu espero. Vocês dois merecem a bendição do filho. Isso é uma tente que está trabalhando? Não tenho certeza de que um antigo antigo está interessado em uma tente. Como é que vamos olhar? Sim! Vamos fazer algumas mudanças. Aham! Já posso aumentar alquimia, equipamento e instrumento. Este parece-me importante. Não precisar de uma bancada para melhorias. Ok. Está aqui outra. 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 Então, eles guiam-nos a um certo sítio. Ok. Então eu vou só seguir aqui. A corrente das... Das estátuas. Estão todas interligadas. Ah... Vou ver aquela. Estão só olhando. Estão só olhando aquela escultura. Ah. Bem... Não deixe-me parar aqui. Eu não posso ver a próxima. Deve ser escuridado por aquela pequena ruta. Em frente! Estas jovens. Estão escurrando rocas em vez de 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 ouro. Então... Estão escurrando rocas em vez de de ouro. Então, o último que a gente viu. Aquela ao pé dos moinhos. É realmente o... O... O último... Que o jogo quer que a gente veja. E... Então... Deve haver outro ali à frente. Que ainda não vi. Já não tem interação. Porque já... Já o vimos. Eu vou ver. Ele está virado ali... Está... Deixa ver. Está virado para ali. Deixa ver. Está ali uma coisa para subir. Não é muito alto. Está ali essa outra. Está ali essa outra. Está aqui. O teatro? Sim. Parece... importante. Agora, vamos ver. Olha! O cão! E o filho de embeiros. Talvez haverá mais dentro da árvore. Vamos cortá-lo? Muito lento. Eu deveria ser capaz de tirar tudo em uma vez. Queimando? Será? Não. Alcool e enxofre. Claramente o Jô quer que ele queima. E mais enxofre. Salitre. Eu acho que é para queimar. Eu não sei ainda. Eu antes de queimar. Ou antes de atirar coisas para queimar. Eu vou só aqui ver. É estranho. Eu subi por ali. Mas depois está aqui uma saída. Bom, ok. Vamos queimar-me já então. Vamos tentar com o pote. Ei? Isto é em Curo. O seu pai já mostrou o caminho. Conseguimos. Boa. Era isto. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí? Especial. E aí. Uma ordem antiga ordem de alquimistas. Você nos escutou no navio, Sofia. Hugo está morto. Não é contagioso. Mas ainda, a ordem queria que ele deixasse para fazer o que pudesse. Mas eu... Mas você sentiu a ninguém. Eu entendo. Então, o que você veio aqui procurar? O que pode ajudar ele. É simples. Se esse símbol... ... indica as áreas importantes... Esse... Bem... Esse é muito difícil perder. O que? O que é? O que é? Vamos visitar essas mãos, então. Esas? Esas? Você vem com a gente? Se você quiser. Eu te. Eu te. Eu te. Eu te. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ver. Nós estamos. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma casa na terra. Eu estou com um campo. Um santuário. É o que já acusou. É oremos. Estou mais curiosa sobre isso. Salt. Este é o nosso primeiro parque. Parece tão legal. Então temos um pão magico. Um antigo ordem de alchemistas. O pequeno tem vizinhos. Bem, o que mais posso esperar? A doença de Hugo é... especial. A nossa mãe é uma alchemista, mas ela não podia fazer nada sobre isso. Mas... é quase como... A cursa. Quem pode curtir-se-se-se-se-se-se-se-se-se? Eu não sou uma bebe! É a bloodline. Essa coisa volta ao... A dawn dos tempos. É impossível, mas... Isso é real, Sofia. Em Guiana, a Inquisição veio depois de nós sobre isso. Nós não conseguimos fazer isso aqui. Foi horrível. Eles mataram todos. Alguém. Ok. Vamos encontrar o que você veio. Você tem a minha palavra. Obrigada. Eu já vi ali a entrada do santuário. Dá para ver muito bem ali. É gigante. Vamos ter aquela estrada que eles não nos deixavam passar no início. Encontrei lá uma estrada que não nos deixaram passar e agora vão nos deixar de certeza. Estavam só à espera que a gente fizesse esta parte. Vai estar fechado. O caminho para o santuário. Então, estamos aqui por agora? Claro. Ai, isto não é para subir. Está mesmo chato? Sim, vamos lá. Ah não. Bora. Vai ser bem uma camisa. Primeiro para cima. Ei, fácil. Eu não quero te levar. O que é você? O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Time skip para não termos que subir tudo. Vamos lá. Vamos ser grandes e grandes juntos. O que vai acontecer? Olha! Estamos quase no santuário. Você sabe o que quase significa? Vamos lá. Vai ser valido o sangue. Olha o tamanho dela. Então, o que esperas encontrar lá? Eu quero ver a verdadeira. O fogo? A árvore? Ou o pão? Eu prefiro um elixir. Algo para realmente ajudar você, Hugo. Talvez o fogo terá. Oh! A água. Como ele pode correr nesse calor? O que ele pode correr nesse calor? A criança habilidade. Ele também pode dormir em uma snap. Isso parece muito fresco. É. Só o que eu preciso, de qualquer forma. Ei, Hugo. Você tem um pouco de água na sua face. Eu vou pegar ela para você. Water attack! Ei! Counterattack. For the Daruns, Hugo! All right, all right, all right. I yield. For the Daruns! You soaked me to death. I win! A sailor defeated by water. He shot me in the eyes, all right? I did it on purpose. That's my brother. Talk about family. Well done, Hugo. I'll have my revenge. Que conexão sempre fixe que eles têm. Mesmo no meio do caos. Há sempre aquele... Aquele espaçozinho para se conectarem. Para haver uma interação de felicidade entre os dois. Um, é muito grande. É. A calma, isso deve ser feito. Oh! Coates? São mais um amecior. Não é muito perigoso. Eles muito preferiam os árbitro dos pequenos. Sim. Mas eles gritam. Eu estou aqui. Bem, bem, bem. O nosso forte guerreiro que está preocupado das goats. É muito muitos! Você está indo para o santos bárbado? Nós estamos. Ah, eu tenho medo de você estar muito tarde. Eles fecharam a porta, como você pode ver. Para a cerimônia. A cerimônia? Oh, nós viremos todo esse caminho para o pequeno. Ah, bem... Aquele caminho para o lado vai te levar mais perto. Mas você tem que olhar de fora. Os Counts e Count S estão lá lá, e os guardas estão no março desde ontem. Eles não vão se divertir para não convidados. Então, manteremos isso em mente. Obrigado. Por favor, se você desculpe na Tramontane, por favor, enviá-la aqui. Ela é uma das minhas moitas. Vamos tentar. Boa sorte, então. Eu espero que ela vai atacar nós. Oh, come on. É uma moita, não uma moita. Mas eles screamam. Oh, eles fazem. Então, eles colocam o Sanctuary. É só o sorte. No bright side. Você não colocou o lugar se não for algo importante. Sim. Estou a ouvir uma cabra. Encontrei. É o cachorro que ele falou sobre. Tremontane. Ela está aqui. Está presa. Nós devemos enviá-la para o seu proprietário. Cachorras. Estão a escutar. Estão a escutar em seus olhos por horas quando eu era criança. Estão a escutar? Estão a escutar? É o que os heróis fazem. Tudo bem. Talvez haverá outro caminho. Estão a escutar. Bora. Ou melhorar nós vamos salvar a cabra. Ainda por cima está ali um daqueles baús Os baús especiais Onde é que eu posso acertar ali? Ali? Não Não está a dar Será que tem aqui alguma coisa aqui que eu não estou a ver por causa do Está aqui, é isso Fogo, sério Tem que queimar isto Ele não queima com alguma coisa Isto não é o suficiente para queimar? Não, tem que ser com o pote Ok, pronto Agora vou ter que usar isto, não é? Extinguish Ops Ei Only you can do it Alright My hero I'm going to open the door He's so funny Not all the time, but Mostly Yes Ah, quick, quick You did it That was nightly So, here's our fugitive You saved her, Hugo Want to say a proper hello? Let's see what's inside Este é o meu interesse principal Vamos lá então I'll go with you You've done the difficult part Don't startle her and it'll be just fine What if she screams? Screaming is not biting Just say to yourself It can happen And that's all I'll try See? It's easy They don't all scream Yes She's nice All right She's saved You've overcome your fear And I want to see that sanctuary Let's go Yes Go Your dad's waiting for you She's moving She will She's her own master Okay Outra lembrança Não temos que lá voltar Ao menos Ele vai lá sozinho Tem que o dorme Quem não quer um sonho de vacas? Thank you for your offerings Sorry to push you out But the ceremony will begin soon Hmm It's soldier Oh, no problem Make sure no trouble arises Yes We had enough violence yesterday The child must have hated it Climb up Be careful Don't worry Good Well, thank you, Arno That must be expected Up we go Careful with the drop here Yes What do we do with the last offerings? They stay here for now We'll bring them up there after the ceremony Careful Looks like they really like their privacy Now we can't even see them Now we can't cross the gate There's no way I can attack them We get jailed or worse Oh, I have a trick This prison focus Ah Yeah, we're done Careful Careful How will we cross that gate? There's no way I can attack them We get jailed or worse I have a trick This prison focuses sunlight It can scorch tall grass You get smoke You get any guard's attention What's that? Let's try Tell me where you want a guard to go Tall grass over here I'd rather look He knows we're here Hey Careful The child knows Yes That's what he wants Okay Try that one He worked Great Oh, as soon as he's gone He never lost long Got it? Erick Bloqueou ali safir Your presence would help It won't take long to burn What's that smoke? Eu não vou apanhar aquele baú Caga nisso Sofia, você pode usar o seu prism? É hora de cair um grão Aqui está a porta, vamos ser rápidos O fogo? O que está acontecendo? Ele funciona Não há nada para se preocupar Esse prism é mágica Ok, vamos trabalhar Não há nada Por aqui, acho que Oh, está muito alto Oh, uau Puxa na parede Continua O que me faz mal? Você está a morrer? Oh, uau Oh, uau Oh, uau Oh, uau Você está bem Lá Oh, tudo bem Tudo bem Estou a me importar Você gosta de teus Eu quero ir Sim, vamos continuar Estamos aqui Nós fizemos Você está bem, Hugo? Desculpe Foi muito risco Eu sou melhor agora Obrigado, Sofia Não há nada É apenas Minha malha O que é Devemos ir um pouco Na terra Fimente Oh, todas as flores Isso deve ser para a ceração deles Soldados Soldados, para a ceração Quero, rápido Fechar Descarnidos Velha Ele Ele Estou A Estou 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 A Stop Estou 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 ? Estou 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 Eu vou te ajudar, não vai levar muito tempo para cair. O caminho é muito escuro, vamos ao redor. Cuidado. Por que o fogo está atingindo assim? Eu vou te ajudar. Rápido, rápido, rápido. Eu não quero o baú, não quero o baú. Rápido. Se eu quero passar esta fase... Ok. Até dava tempo para o baú e ele foi pelo... Pelo outro lado, mas pronto. Está aqui já outro. Vamos por aqui. Ok. Ok. Terence. Terence, terence, terence. Oh? Eu vou te ajudar. Não me desculpe. Não me desculpe. Não me desculpe. E eles fizeram isso, sem dúvida. Alguém está encontrando na área. Deixe-me saber se você vê isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não posso abusar agora da distração, senão, eles vão desconfiar. A sério. O rei não quer um soldado dentro do santuário, tudo bem? Cully. Vai ser um sacrifício de qualquer forma. O filho precisa de paz, não de armas. Sofia, o seu príncipe vai ajudar. Não vai levar muito tempo para cair. Não vai levar muito tempo para cair. Ah, é um dos baús grandes. Não tem nada a se preocupar, Bel. Sofia, o seu bebê vai te ajudar. Time to burn some grass. Não vai levar muito tempo para cair. Não vai levar muito para cair. Tem um inimigo no centro. Não vai levar muito a gente. Encontre-me a gente. Seveel, pode usar o príncipe? Ele não vai levar muito tempo para cair. Ei? O que? Ei. 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 Ei... Ei. Outro de seus culpados! Não sei como é que vamos passar por aqui. O problema é que é lá o fundo, ele vai me ver logo. Tá complicado, muito complicado. Rápido, 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 rápido. Boa. Ih, esse filho está ali toda maluca. Ai, que sorte. O que eu já sei? Não, não, não. Nós estávamos fazendo um bom progresso. Há uma grande torre lá. Talvez nós pudéssemos subir. Há estrelas, eu acho. Pode ser um ponto de abertura. Bem encontrado. Vamos tentar. Há intrudores na área. Começam a olhar. O que diabos? O que diabos? Fogo, a sério. Só precisava de mais de um segundo. Ao menos gravou aqui. Não, agora fui super impaciente. Agora fui super impaciente. Se eu tiver que matar, eu mato. Se eu tiver que matar, eu mato. Se eu tiver que matar, eu mato. Não, agora fui super impaciente. Não, agora fui super impaciente. Não, agora fui super impaciente. Ah, o outro vi o meu. Não vi o outro vi. Eu não vi o outro. Há um outro vi. Não vi o outro. Eu vi o outro. Eu não vi o outro. Por favor. Nós temos passos, dê-lhe o seu olho para construir Como é que eu vou sair? Que lugar está a voltar ali, tenho aquele ali Então é onde estás escondendo? Vou ter que matar um deles na hipótese Então nunca mais vou sair daqui Ah não posso matar, é proibido Só distração, mais nada O que? O que? É tão fácil Alguém está escondendo, deixe-me saber se você vê algo Ok Não é por aqui Não é por aqui, é por aqui não Não Vou entrar ali Finalmente algum progresso Finalmente algum progresso É boa Diz-me que conseguimos Uh, sim Como você se sente Hugo? Eu me sinto engraçado Mas boa Estou seguro de que há algo dentro da montaña Eu me sinto também Bem, confio em vocês ambos Já podemos estar mais rápidos Já podemos estar mais rápidos Agachados Ok Não tenho nada, infelizmente E agora E agora Tem aqui um caminho pra cima E outro pra sair da torre Dá pra subir ainda mais aqui Ok Ok Todo mundo É quase o tempo Arrugue-se por favor É o Count e a Countess Parece que estamos bem no tempo Hugo, olhe isso É de você? É de você Eu digo que é Então seria honrado que você o pegue O mantenha para quando vemos Sim Eu lhe darei então Ok Cuidado com a caixa aqui Sim Não conseguimos encontrar uma pena Seja feliz de chegar perto no tempo Lá de vim Eu diria que é nós O que vamos fazer? Nós... Pensamos nisso Caducina Amigos e filhos Hoje marcar o longo do ano O ano O sombra O sombra Solstice Escreve-se Uma vez mais E ainda E ainda Escreve-se 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 O pão O pão O pão É O pão É Como a mãe Como o pai Como o pai O que você acha O que acha? 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 Estes vestindo O que acha? Estou vestindo? Abre a sua mente e o coração, agora é hora de contar a sua história Assim que nunca se esqueçamos O que fazemos? Vamos seguirem-os em nosso turno e façam o que eles dizem Eles não precisam nos reconhecer Vamos! Vamos nos infiltrar como se fosse mãe e filho Vá! Amesia, olha lá! O símbolo da ordem! Este lugar se adorou a eles Há anos atrás, um filho nascido 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 Seu coração foi abençoado pelo sol De qual ele adorou a flame que governou tudo E assim foi nascido o filho de fogo O que? Sua flame brilhou sobre o mundo Ele lhe abençou com o perfume Sua loucura Sua alegria Sua alegria De todos os lugares, Lacuna era sua casa Ele se tornou uma terra de vida e paz Um lugar para curtir Um lugar para curtir Um lugar para crescer Lacuna se tornou uma caixa de luz Mas a luz tenta o mal E o mal não sabe o mal Vá! Vá! Um filho em uma caixa Em um templo de ordem É ele! O filho dos embeiros Vá! 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 Carrega-lo por sua noite Você... Sua cabeça é fechada Sua humilidade te honra Você o seu fogo caminhará Por sua escuridão Pegue-lo O que há para fazer? Você o seu caminhará Sabe o frio que o sangue O derrotamento na presença de luz Na presença de luz Você verá o filho morrer através dos olhos de sua mãe Você será a vítima E a vítima E a vítima Mantenha essa torta alive A todos os custos Os carregadores foram escolhidos Vê os lugares O que fazemos? Nós temos que jogarmos Vamos cruzar Vá para ele a luz O que depende disso Ok A luz O fogo não pode extinguir-se Portanto temos que ter cuidado O que? O fogo não pode ser? O fogo não pode ser? O fogo não pode ser? Os carregadores foram causados Por sua morte O fogo não pode ser? 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 Não, estou com medo Não, estou com medo O fogo não pode ser? Só um fogo não Eu estou com você O fogo não pode ser? Mãe de nós. Famine, war, and reclame to send us. He dreams of a fiery one. I'm cold and scared. The child must meet his mother again. His embers glow in the dark. I am the mother and I welcome him. Pass it to me. You did well. The child must rise again. Escute-me, filho. Eu não sou mais baronha, porque sua flama vive dentro de mim. Eu sou a mãe. Estarei o Fênix, o filho de fogo, reborn! Se inscreve-nos. Blame-se nessas flamas. O que? O Fênix! É o Fênix! O Fênix! Sim, eu vejo isso. É verdade. Mesmo se é a ordem, é tudo verdade. O que é? O Fênix, eu sou eu, Sofia. Venha, eu encontrei uma passage lá. É agora ou agora. O Fênix, 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 o Fênix. Ainda vão querer queimar o garoto. Ainda vão querer queimar o garoto. Ou que graças? Nós todos lhe vemos o mesmo. Tá tudo bem? Eu vi um Fênix na porta e e o Fênix. Você fez bem. Eles parecem ocupados. Vamos lá? Ué, bonita. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim. Então essa foi a sua cama. Muito maravilhosa. Este Bacilius foi preso pelo rei. Talvez ele fosse um rei. O rei Bacilius. Olha isso. São pessoas. Talvez importantes. Prophets? São eles profetas? São eles? São eles? Acho que ele os shotou com essa bola. Mestre. Eu gostei. Eu gosto desse jogo também. Vamos, nós começamos. Wow. A Warriors Room. Não só qualquer Warriors. Olha a forma do o armário. Um... ... 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